De Maria, eu sou o Padre Costa, da Comunidade Mariana Boa Semente, e acolho a você, meu irmão, minha irmã, para juntos iniciarmos mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, padre canonizado por São João Paulo II, conhecido como o santo do cotidiano, o santo do dia a dia, como São João Paulo II o denominou, por ocasião da missa de canonização. São José Maria Escrivá, fundador do movimento Opus Dei, que se empenha no mundo inteiro, junto ao Santo Padre e o Papa, pela santificação das pessoas na sua vida profissional, familiares, estudantil, na vivência cristã do dia a dia. E nós estamos aqui diariamente, de segunda a sábado, com o livro Amigos de Deus. Nesse livro, 18 sermões, 18 homilias, de São José Maria Escrivá. Um verdadeiro caminho de crescimento espiritual, de crescimento humano, na amizade com Deus. Hoje é um dia muito especial para você que está ao vivo conosco, para você que está nos acompanhando neste dia. Hoje, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que tem uma relação muito próxima com São José Maria Escrivá, porque a espiritualidade de Santa Teresinha, a pequena via, ela nos ensina realmente este crescimento na relação com Deus, a partir das pequenas coisas, dos pequenos detalhes, das ocasiões do cotidiano. Então, dá para perceber, sem muita dificuldade, uma relação muito próxima entre estes dois santos, São José Maria Escrivá e Santa Teresinha do Menino Jesus, que hoje nós celebramos com muita alegria, inclusive que é patrona da nossa comunidade, da comunidade Mariana Boa Semente, ao lado de Santo Antônio. E hoje, com muita alegria, vamos viver este dia especial junto com você. Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Spotify, seja bem-vindo. Um abraço também a você que está nos acompanhando através das páginas da Paróquia de Santo Antônio, de Quixaramubim, sempre a partir do meio-dia, esse conteúdo à sua disposição no YouTube e no Facebook da Paróquia de Santo Antônio. Um abraço a você, querido ouvinte, que nos ouve pela Rádio Cultura de Quixadá, nas noites da Rádio Cultura, de segunda a sexta, sempre a partir de oito e meia, neste espaço de evangelização, de reflexão, de meditação. Programa Amigos de Deus, esta série da comunidade Mariana Boa Semente, com o livro que contém as dezoito homilias de São José Maria Escrivá. Você que é ouvinte da Rádio Cultura, pode e deve entrar em contato conosco através do nosso telefone WhatsApp, dizer quem é você, de onde você nos escuta, com quem, de que jeito, se é em casa, no trabalho, se no seu carro, viajando, andando pelas ruas da cidade, oito oito é o código diário, nove nove oito três sete oito um nove dois, é o telefone WhatsApp da Rádio Cultura de Quixadá, oito oito é o código diário, nove nove oito três sete oito um nove dois. Para quem deseja adquirir o livro Amigos de Deus, pode acessar pela internet o site da editora Quadrante, que publicou o livro, ou então você coloca na pesquisa livraria da Opus Dei, livro Amigos de Deus, e você vai conseguir comprar o seu. Se quiser a nossa ajuda, o contato da loja Coração de Maria, da Boa Semente, é oito oito, código diário, 99772-3677. Vamos acolher agora quem está ao vivo conosco, o pessoal que senta aqui na mesa, todos os dias conosco, para fazer ao vivo o programa Amigos de Deus, a Creuza, a Cleomar, Cícera de Nauba, a Dudu, a Netinha, já estão por aqui também, a Maria Weides, e você pode sentar na mesa com a gente também, para deixar que o Senhor nos alimente com o seu amor. Podemos reservar uma cadeira para você também aqui, tá bom? De segunda a sábado, estamos ao vivo pelo YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente, entre no nosso canal no YouTube, se inscreva, toque o sino das notificações e fique esperando. Entre 996, a gente manda o sinal para você, e entramos no ar, e você entra no ar conosco também, deixando a sua saudação, a sua reflexão, o seu pedido de oração. Combinado assim? Então vamos rezar, estamos no início da oitava homilia de São José Maria Escrivá. Já foram sete que passaram por aqui neste espaço, confira todo o conteúdo que está nas playlists da nossa comunidade, também da Paróquia de Santo Antônio, YouTube, Facebook, Instagram, confere lá, você vai ter um conteúdo vasto, que nós juntos fizemos aqui, rezando, refletindo, sobre temas muito, muito importantes. Estamos agora na oitava homilia, seguindo os passos do Senhor. Olha que tema muito interessante. Para quem quer ser feliz, para quem quer ir para o céu, só tem um jeito, viver seguindo os passos do Senhor. Ontem foi a introdução, no episódio anterior, e hoje nós vamos começar uma sequência, a primeira sequência dessa homilia. vamos ter alguns episódios, um, dois, três episódios, um bem longo, né? Estou vendo aqui. Vamos lá. Então, nós vamos ter alguns episódios que vão nos ajudar muito a fazer esse caminho de seguir os passos do Senhor. O caminho do cristão é o nome dessa sequência que a gente inicia hoje, na homilia, seguindo os passos do Senhor. O caminho do cristão. Vamos lá. Vamos rezar, então. Abrir o nosso coração, deixar que o Espírito Santo nos ilumine neste dia festivo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor Nosso. Amém. Rezando com a oração de São Tomás de Aquino, durante esta oitava homilinha de São José Maria Escrivá. Peça comigo, se você quiser. Senhor, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Daí-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Semeai em minha semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba. Que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecê-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Peça a Jesus, orientai a minha vida. Peça a Jesus, orientai a minha vida. Peça a Jesus, com a sua vida, orientai a minha vida. concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Ó Maria concebida sem pecar, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José, Maria Escrivá, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você deseja tudo isso também, diz o seu amém. Se tudo isso você deseja, diz o seu. Assim seja. Eu já disse o meu amém. Eu já disse o meu assim seja. Eu preciso que o Senhor oriente a minha vida. Com a vida dEle, oriente a minha vida. Você também precisa, Claudiana? E você, Rejane? Então, diga o seu amém. Diga o seu assim seja. Faça como essas irmãs. Faça como a Eucilene, a Dinalba. Você que está nos ouvindo nesta noite da Rádio Cultura, diga o seu amém. Jesus, orientai a minha vida. Com a tua vida, orientai a minha vida. Essa é a intenção desta oitava homilia de São José Maria Escrivá, que nos anima a viver seguindo os passos do Senhor. Você tem seguido os passos do Senhor. Seguir os passos do Senhor é viver o amor. Escreva, já como uma forma de introdução. Falou aqui aí, seguir os passos do Senhor é viver o amor. Escreva, para não esquecer, seguir os passos do Senhor é viver o amor. Jesus disse isso claramente como fechando todo o seu ensinamento ali naquela ceia de despedida com os apóstolos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Seguir os passos do Senhor é viver o amor. É o caminho do cristão. A sequência que nós vamos iniciar hoje, ainda que no começo desta oitava homilia. Homilia pronunciada em 1955, no dia 3 de abril, era um momento de adoração. São José Maria Escrivá estava junto ao Sacrário com algumas pessoas e foi fazendo com elas essa reflexão maravilhosa que nós retomamos hoje. Primeira parte da sequência O Caminho do Cristão. Vamos lá. Muita atenção. Escute o que São José Maria Escrivá tem a nos dizer. Que transparentes são os ensinamentos de Cristo. Como de costume, abramos o Novo Testamento. Agora, no capítulo 11 de São Mateus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. estamos vendo? Temos que aprender dele, de Jesus, o nosso único modelo. Se queres ir em frente, prevenindo tropeços e extravios, basta te andar por onde ele andou, pousar as plantas dos pés na marca das suas pegadas. adentrar-te em seu coração, humilde e paciente, beber do manancial dos seus preceitos e afetos. Numa palavra, as de identificar-se com Jesus Cristo, as de procurar converter-se de verdade em outro Cristo entre os teus irmãos, os homens. para que ninguém se iluda, vamos ler outra citação de São Mateus. No capítulo 16, o Senhor precisa ainda mais a sua doutrina. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho de Deus é de renúncia, de mortificação, de entrega, mas não de tristeza ou de apoucamento. Repassa o exemplo de Cristo, desde o berço de Belém até o trono do Calvário. considera a sua abnegação, as suas privações, fome, sede, fadiga, calor, sono, maus tratos, incompreensões, lágrimas e a sua alegria em salvar a humanidade inteira. Gostaria de gravar agora profundamente na tua cabeça e no teu coração para que o medites muitas vezes e o traduzas em consequências práticas as palavras com que São Paulo convidava os de Éfeso a seguir sem hesitações os passos do Senhor. Sede imitadores de Deus como filhos muito amados e andai no amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós a Deus em oferenda e hóstia de suavíssimo odor. que trecho bonito que trecho lindo que trecho profundo abre essa sequência o caminho do cristão. Meu irmão eu e você temos um caminho a seguir se queremos na vida progredir se ao céu queremos ir nós temos um caminho a seguir este caminho tem nome no episódio de ontem a gente recordava ele disse eu sou o caminho o caminho para progredir o caminho que faz com que cheguemos ao céu o caminho que nos leva realmente a começar desde já nesta vida a desfrutar a verdadeira felicidade e um dia vivê-la por toda e para nós temos uma Jesus com toda claridade é assim que começa São José Maria Escrivá dizendo que transparentes são os ensinamentos de Cristo agora a gente precisa ler a gente precisa conhecer os ensinamentos de Cristo aonde a gente conhece os ensinamentos de Cristo em uma série qualquer que fala de tantas outras coisas menos de Deus através das redes sociais desses aplicativos tem gente que segue uma série atrás de outra série mas nenhuma destas séries leva Deus a sério lá você não vai conhecer os ensinamentos de Jesus é quando de igreja em igreja de seita em seita de religião não desse jeito você não vai conhecer o caminho andando em tantos outros caminhos que não o caminho que é Jesus não é naquilo que o mundo ensina naquilo que a mentalidade materialista a mentalidade que busca o prazer ou prazer pelo prazer que nós temos aí mundo afora não é ali que a gente vai aprender os ensinamentos de Cristo mas no evangelho no evangelho no novo testamento na sagrada escritura você tem uma bíblia meu irmão você que está nos vendo pelas redes sociais você que está nos ouvindo pela rádio cultura bíblia tem que coisa boa segunda pergunta você lê a bíblia e você lê a bíblia constantemente de modo especial você lê o novo testamento os evangelhos cartas você lê para a jesus conhecer o evangelho você precisa ler escreva assim para a jesus conhecer o novo testamento nós precisamos ler para a jesus conhecer o novo testamento nós precisamos ler porque nos evangelhos nós temos a própria vida de jesus sendo descrita depois nós temos nas cartas nos outros livros do novo testamento temos a consequência da vida de jesus na vida dos apóstolos na igreja que foi nascendo que foi crescendo e no próprio antigo testamento tudo que está lá para trás nós temos uma preparação para a vinda de jesus então ali na bíblia é uma ocasião por excelência para conhecer os ensinamentos de cristo para aprender qual caminho precisamos seguir a gente quer viver sem a bíblia ler sem a jesus conhecer então felizes não poderemos ser veja que hoje são jose maria vai trazendo alguns trechos da sagrada escritura como ele sempre costuma fazer para nos mostrar que o próprio jesus deixou claro naquilo que disse como nós precisamos aprender dele aprender com ele olha essa primeira passagem anote aí para você depois conferir na sua bíblia aquela bíblia que talvez está lá guardadinha tão longe tão esquecidinha tão empoeiradinha aonde anda a sua bíblia meu irmão você que está aí nos ouvindo aonde anda a sua bíblia em netinha em dudu em cícera em creusa aonde anda a sua bíblia ela está sempre ao alcance da sua mão você costuma ir ao encontro dela importante anote aí Mateus capítulo 11 versículo 29 Mateus 11 versículo 29 veja se não é claro se não é transparente este ensinamento de jesus jesus diz aprendei de mim a ação jesus está dizendo aprendam de mim não precisa muito esforço para entender que jesus está dizendo que precisamos dele aprender temos que aprender dele jesus é o nosso único modelo nós vivemos em um tempo em que a gente fica procurando modelos isso é muito comum nos jovens começa já na criança né porque a criança vai se formando a partir dessas referências nas quais ela vai se modelando depois na juventude ali principalmente na adolescência surgem né esses modelos às vezes um artista um atleta claro melhor ainda se for o próprio pai a própria mãe nós vamos precisando dessas referências de bons exemplos é muito ruim quando a gente acaba se aproximando de um mau exemplo e seguindo um mau exemplo mas o modelo na realidade o nosso único modelo que nós devemos seguir se chama jesus é dele que nós precisamos aprender foi por isso que ele veio deus nos fez com uma grande perfeição fomos criados a imagem e semelhança de deus o pecado entrou no mundo e nos distorceu e nos deformou deus se fez homem para nos trazer de volta ao projeto do criador para nos trazer de volta a vivência do amor entende Marleide então jesus veio para nos ensinar a ser gente e jesus veio mais do que isso para colocar a vida dele deus em nós porque jesus é deus feito homem então jesus veio mostrar para nós o caminho a verdade a vida que nós precisamos viver e nos dá a capacidade de viver essa vida reta esta vida boa esta vida no amor amando uns aos outros como ele nos amou para isso a gente precisa aprender dele conviver com ele conhecer a ele temos que aprender dele se nós queremos ir em frente sem tropeçar sem se extraviar como é que você quer viver tropeçando ou alegremente caminhando se você quer viver alegremente caminhando e não tropeçando a jesus você precisa ir imitando quem caminha nas trevas na escuridão está sujeito a tropeçar você sabe disso você já experimentou andar dentro de casa com as luzes apagadas você topa aqui topa acolá cai aqui cai acolá com a luz acesa a gente caminha com mais segurança Jesus é esta luz Jesus é aquele que nos ensina a caminhar nesta vida sem tropeços sem nos desviarmos você não quer ir para o céu eu quero também eu quero chegar lá você quer chegar eu também por isso eu tenho que cuidar para não me desviar você já fez alguma viagem e acabou chegando em um local errado isso já aconteceu comigo já aconteceu com você você tinha uma intenção de chegar em um determinado lugar mas por algum motivo você acabou por se desviar e aí você chega no canto estranho percebeu que tinha alguma coisa errada e aí pergunta para alguém só uma informação porque eu estou indo para tal lugar é por aqui aí a pessoa diz não é porque o senhor se desviou lá naquela curva ali em vez de entrar à direita o senhor entrou à esquerda por isso o senhor chegou nesse canto aqui errado você foi desviado você chegou no canto errado eu não quero chegar no canto errado não hein gente e você você quer chegar no canto certo você quer chegar junto ao pai na glória do céu já a felicidade de viver o amor de viver a bondade para não se desviar para não tropeçar a Jesus precisamos imitar andar por onde ele andou olha que imagem bonita essa nos traz pousar as plantas dos pés nas marcas das pegadas de Jesus para isso eu preciso conhecer as pegadas de Jesus o que Jesus disse eu preciso dizer o que Jesus fez eu preciso fazer isso a vida de Jesus o evangelho eu preciso ler está dando para entender veja como é importante como é que você vai imitar alguém que você não conhece então uma das motivações desta primeira parte hoje da sequência o caminho do cristão é despertar em nós esse desejo de conhecer cada vez mais a vida de Jesus conhecer a pessoa de Jesus aprender a pensar como Jesus a falar como Jesus a agir como Jesus e isso vai ficando claro na medida que a gente vai conhecendo Jesus por exemplo Jesus é humilde ele diz aprender de mim que sou manso e humilde Jesus é manso ele se considera manso é aquele animal que você pode se aproximar você pode afagar você pode abraçar um animal arredio zangado como a gente diz aqui no sertão bravo você não pode nem encostar aquele jaqueline agredir que ele trata de fugir na sua relação com Deus deixado Deus se aproximar de você cuidar de você orientar a sua vida Jesus ensina esta mansidão mansidão no sentido de dizer o pai somos um o meu alimento é fazer a vontade do pai Jesus ensina essa mansidão com o outro com a capacidade de aproximar-se do outro de deixar o outro aproximar-se de você percebe? a gente tem que ir olhando para Jesus e fazendo esta comparação e ir buscando uma imitação Jesus é humilde mesmo sendo Deus se rebaixou até a nossa realidade até a nossa humanidade viveu a nossa humanidade em toda a sua fragilidade menos no pecado e eu e você somos humildes ou somos metidos orgulhosos soberbos achamos que somos muita coisa quando na realidade sem Deus não somos nada como é que a gente aprende a humildade olhando para Jesus aprendendo dele que é manso e que é humilde entrando no seu coração entrando no seu coração tem uma cena bonita dos evangelhos em que João e André que eram discípulos de São João Bar de Deus começam quer conhecer alguém você tem que se aproximar daquela pessoa você tem intimidade com aquela pessoa é isso que São José Maria está dizendo adentrar no coração de Jesus como é que a gente entra no coração de alguém passando atentamente com aquela pessoa não é verdade quando você está conversando com alguém e começa a falar de determinado assunto e aquela pessoa dá a entender que você pensa desse jeito ou daquele aí você diz o coração é este lugar interior esta intimidade onde nós temos aquela essência de quem nós somos às vezes por fora a gente vai parecendo outras coisas por dentro nós mostramos realmente quem nós somos nós precisamos conhecer Jesus na intimidade e para isso a gente precisa ter proximidade a intimidade com Deus a intimidade irmão hoje nós estamos para quem está ao vivo conosco celebrando Santa Teresinha do Menino Jesus que nos ensina esta intimidade com Deus esta intimidade com Jesus você dedica tempo para estar com Jesus a gente dedica tempo para muita coisa durante o nosso dia e para estar com Jesus no recolhimento na oração ali na Santa Eucaristia dia após dia reservando o melhor momento do seu dia para estar sós com ele rezar com a Bíblia ter momento de silêncio ter momento de recolhimento isso é importante para entrar no coração de Jesus e aprender dele a mansidão a humildade a paciência ser alimentado pelos seus ensinamentos cuidado pelos seus afetos gente porque é importante isso ficar bem claro aqui Jesus esse Jesus que nós estamos falando aqui preste atenção ele não é um personagem nós não estamos falando que precisamos conhecer um personagem histórico porque uma coisa seria dizer assim por exemplo olha você precisa conhecer Cristóvão Colombo e realmente se você for pesquisar se você for numa boa biblioteca e agora então com a internet nem se fala você vai ver muita coisa de Cristóvão Colombo onde nasceu em que época quem eram os pais o que foi que ele fez foi o que ele deixou de fazer e você vai conhecer um personagem você pode inclusive imitar a vida de um vulto histórico de uma pessoa indústria que fez muitas coisas boas e isso não é uma coisa ruim é uma coisa possível de você fazer conhecer alguém que aqui já viveu mas já morreu desapareceu e aprender da vida dessa pessoa não é apenas um conhecer uma história não é apenas fazer uma memória porque Jesus viveu morreu mas ressuscitou está vivo está conosco está no meio de nós isso eu não posso fazer com Cristóvão Colombo eu não posso nessa busca de conhecê-lo e de imitá-lo eu não posso dizer ô Cristóvão Colombo por favor sente aqui deixa eu conversar pessoalmente com você etc e tal não dá quem pensa nessas coisas já está numa outra linha de falar com quem já morreu isso não é não é algo assim propriamente cristão você entende o que eu quero dizer não se detalhar sobre esse assunto você entende a comparação que eu estou fazendo Jesus está vivo isso é importante porque a igreja repete sempre isso o Senhor esteja convosco e nós respondemos Ele está Ele está no meio de nós quando o Padre diz o Senhor esteja convosco o que a gente diz Ele está Ele está no meio eu posso também fazer essa experiência da presença essa experiência da presença de Deus isso não dá para explicar isso só tem como experimentar são coisas que a gente tem bonito de uma historinha que eu vou abrir o parênteses para contar é muito interessante para falar como não existe nada que substitua a experiência havia um local é uma história real isso aí um local se eu não me engano lá pelos Estados Unidos que tem uma praça onde as pessoas vão para falar o que quiser abertamente é um espaço bem livre bem democrático e tinha um determinado cidadão que ia lá para esse local e ficava desafiando a qualquer pessoa que pudesse convencer a ele que Deus existia e era um homem muito sábio muito entendido então que falava muito bem e as pessoas até tinham medo de desafiá-lo porque muita cultura não tem gente que tem um jeito de falar assim que convence todo mundo então ele ficava olha Deus não existe se tiver alguém aqui que queira me convencer pode vir aqui para a gente debater e ninguém se oferecia até que um dia um velhinho que ninguém dava nada por ele esse velhinho levantou a mão e se ofereceu e aí ficou todo mundo naquela expectativa para ver no que é que ia dar de eloquência e o velhinho chegou lá ficou lá do lado do homem falante tirou do bolso uma laranja falante tirou do bolso uma laranja e começou a descascar a laranja e o pessoal começou a achar graça achou até que o velhinho tinha muito juízo e o velhinho lá com muita paciência descascou a laranja e o homem também ficou sem entender o que é que estava acontecendo e o velhinho cortou um pedacinho da laranja começou a saborear e aí perguntou ao homem inteligente conversador e descrente que sabor esta laranja tem que sabor ela tem e aí o homem zombando até do velhinho disse é maluco é claro que eu não tenho como saber eu tinha que experimentar e aí o velhinho disse para ele você saber que Deus existe é ele quando você se permitir experimentar é importante neste conhecimento de Jesus a oração onde eu e você nós nos permitimos experimentar que Jesus está vivo e ali ter este encontro com ele por isso que São José Maria fala não só de aprender os seus ensinamentos mas de experimentar os seus afetos a sua presença junto a nós e isso nós precisamos fazer com um objetivo em alguns episódios lá para trás em homilias anteriores São José Maria dizia que nós temos uma meta na vida essa é a principal meta o objetivo da nossa vida imitar Jesus ser como Jesus a gente só vai ser feliz nesse mundo se a gente for como Jesus por que porque Jesus veio nos mostrar como nós devemos ser qual era a ideia inicial do Pai e agora uma ideia até mais aprimorada mais aperfeiçoada porque a própria vida de Deus nos foi dada precisamos nos identificar com Jesus Cristo converter nos em outro Cristo quando a gente se batiza a gente passa a ser o que cristão quem aqui é batizado levante a mão como eu sou batizado Jesus precisa ser por mim imitado escreve isso como eu sou batizado Jesus precisa ser por mim imitado o próprio nome já diz cristão não só um seguidor de Cristo um imitador de Cristo alguém identificado com Cristo outro Cristo só isso tudo que você precisa ser e eu também eu preciso ser outro Cristo para você Karina você precisa ser outro Cristo para mim Verônica eu preciso ser outro Cristo para você e assim por diante deu para entender entendeu Cícera é essa a busca que nós devemos ter o caminho do cristão é esse procurar se converter de verdade em outro Cristo entre os irmãos entre os homens e aí vai ser uma maravilha por isso que Jesus diz eu sou a luz do mundo e mais adiante ele diz vós sois a luz do mundo e aí nós vamos iluminar a humanidade começando pela nossa família começando pelo nosso trabalho vamos ser luzes no meio deste mundo porque a luz de Deus estará em nós aqui São José Maria cita outro trecho agora é o capítulo 16 de São Mateus versículo 24 se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me essa essa é uma passagem que todo mundo precisa guardar no coração principalmente quem é cristão este imitar Jesus este seguir Jesus este caminho do cristão passa pela renúncia de si se alguém quiser vir após mim Jesus está dizendo se alguém quer me imitar se alguém quer aprender de mim e me imitar se alguém quer seguir pelo caminho que sou eu tem que negar-se a si mesmo isso significa sim uma mudança de mentalidade você pensa uma coisa você entende uma coisa só que agora você vai submeter tudo isso ao jeito de Jesus ao pensamento de Jesus vamos dar um exemplo assim bem concreto olha alguém fez uma coisa má com você alguém já fez alguma coisa má com você você lembrou de imediato inclusive porque você costuma dizer não tem quem faça eu esquecer o que ele fez comigo o que ela fez comigo muito bem então vamos pegar esse exemplo alguém fez uma coisa ruim uma coisa má com você alguém lhe prejudicou e o que é que você pensa sobre isso você tem mágoa você tem raiva você pensa em se vingar você procura manter distância dessa pessoa você não gosta nem de falar do nome dessa pessoa você sabendo que essa pessoa está em um ambiente você nem vai se você for convidado para uma festa e souber que essa pessoa está lá você nem vai então esse é o seu pensamento esta é a sua mentalidade mas aí você é batizado você entende que é chamado a ser outro Cristo você quer ser feliz e quer ir para o céu e já entendeu que só tem um caminho só tem uma verdade só tem uma vida que você pode viver só tem um jeito que você pode ser para realmente experimentar a felicidade agora e um dia na eternidade é imitar Jesus e qual é o pensamento de Jesus diante disso o perdão a misericórdia como é que a gente sabe disso lendo o evangelho conhecendo Jesus por exemplo aquela conversa lá de São Pedro com Jesus São Pedro quantas perguntas para Jesus quantas vezes mestre eu devo perdoar aí Jesus disse setenta vezes sete puto ele para trabalhar fazer uma conta para ver a quantidade de vezes que claro era um símbolo você entende Heliúdia Jesus queria dizer sempre como Deus nos perdoa sempre quem aqui já se confessou alguma vez você já eu também quantas vezes você já se confessou pensa no meu caso aqui eu tenho cinquenta e três anos se eu for pensar assim quantas vezes eu já me confessei eu perdi a conta talvez foi foi mais de setenta vezes sete e você quanto mais tempo você tiver vivido mais pecados você terá cometido a palavra de Deus diz que o justo peca sete vezes ao dia quanto mais eu e você não sei até que ponto você é tão justo assim então e alguma vez você foi se confessar talvez depois de anos e anos se confessando e o padre perguntou a você olha quantas vezes você já se confessou e você padre eu acho que já cinquenta vezes olha então quer dizer que esgotou aqui a conta então infelizmente eu não posso mais lhe perdoar porque você já foi perdoado cinquenta vezes e Deus só perdoa cinquenta vezes não tem possibilidade de um padre dizer isso mesmo eu e você tantas vezes acredito que não é só comigo que acontece você já confessou o mesmo pecado mais de uma vez quase sempre é verdade e quando você foi se confessar e repetiu aquele pecado arrependido claro arrependido você repetiu aquele pecado talvez por mesmo padre que você disse no mês anterior e o padre disse para você infelizmente esse pecado já foi perdoado para você dez vezes então estourou a cota não porque Deus nos perdoa sempre Jesus veio nos mostrar isso com todas as letras e aí você pode dizer não mas aí depende depende do tipo de coisa que foi feito então quando é uma coisa mais simples tudo bem você perdoa mas uma coisa mais grave eu acho que não é bem assim olha lá olhar para a vida de Jesus Jesus está na cruz depois de passar uma vida toda fazendo só coisas boas de ter descido lá do céu se tornado gente sofrido se oferecido aí Jesus está lá na cruz crucificado escarrado cuspido humilhado batido e o que é que Jesus diz para o pai como é que a gente sabe disso lendo o evangelho a gente vai ler Jesus assim pai perdoai eles eles não sabem o que fazem e aí eu tenho que mudar a minha mentalidade você entendeu isso é renunciar a si mesmo é um exemplo um exemplo renunciar a si mesmo eu penso assim mas eu não posso mais pensar assim eu vou ter que esquecer essa história de mágoa eu vou ter que esquecer a história de vingança eu vou transformar tudo isso em perdão e aí eu vou levando isso para todas as outras áreas da minha vida pode ser que você seja uma pessoa muito apegada que vive buscando as coisas materiais aí você vai ver a pobreza de Jesus que sendo Deus se dispôs a nascer num curral não tinha nem onde nascer percebe? aí a gente vai negando a nossa mentalidade e imitando a mentalidade de Jesus e assumindo a nossa cruz o que é que o mundo vai nos dizer pare de sofrer pare de sofrer pare de sofrer procure o prazer procure o prazer procure o prazer aí a gente vai conhecer Jesus e ver que Jesus abraçou a cruz aí você pode dizer ah pá mas isso ainda não tem nada a ver quer dizer que Deus quer que a gente sofra não Deus não queria nem que a gente morresse mas o pecado entrou no mundo com o pecado entrou a morte o sofrimento e Jesus nos mostra que o sofrimento se torna ocasião de salvamento ocasião de amadurecimento ocasião de reordenamento que pelas contrariedades eu vou botando nos eixos a minha vontade e aí eu vou começar a aprender com Jesus como passar pelos sofrimentos com Jesus eu vou aprender a sofrer você está entendendo? aí você pode dizer assim não, não, não essa parte aí eu já comecei a não querer nem ouvir vou até sair desse vídeo vou até fechar o rádio vou até mudar de assunto aí deixa eu perguntar antes de você sair antes de você encerrar aqui a nossa conversa antes de você mudar a sintonia do rádio deixa eu perguntar se você fizer isso você vai ter todas as garantias que nunca mais você vai sofrer na sua vida certo? errado não adianta você fugir não adianta você dizer eu não quero falar sobre isso os discípulos os apóstolos quando Jesus começava com esse tipo de assunto também eles queriam mudar de assunto se faziam de mal entendidos porque o sofrimento faz parte da nossa vida meu irmão minha irmã não tem como você correr por isso que eu não procuro a Deus por isso que eu não gosto de igreja fica falando sobre essas coisas ou então por isso que eu vou para aquela igreja lá aquela igreja diz que se eu for para lá eu vou parar de sofrer bom se você quiser fazer experiência mas já lhe adianta você não vai parar de sofrer não é porque você está naquela igreja que você não vai adoecer não é porque você está longe da igreja longe de Deus não quer ler a Bíblia que nunca você vai ter contrariedade na vida você sabe que não é assim não precisa nem eu me esforçar para lhe dizer então já que é assim é melhor com Jesus aprender a sofrer sim ou não se você tem um problema que não tem jeito você vai ter que enfrentar não é melhor você aprender com alguém como solucionar e Jesus nos mostra isso o caminho da renúncia da mortificação da entrega atenção mas sem tristeza sem tristeza sem abatimento Jesus diz assim eis que venho com prazer fazer a vossa vontade a gente pode ler nessas palavras a intenção de Jesus quando se encarnou sabendo mesmo de todo o sofrimento que ia enfrentar desde a própria encarnação que é uma grande humilhação Deus se fazer gente é um rebaixamento até a paixão a crucificação Jesus não estava não foi crucificado enganado ele disse ninguém tira a minha vida eu a dou e Jesus viveu aquilo com alegria porque tinha dor mas tinha amor percebe não é uma tristeza Jesus enfrentou momentos de tristeza sim lá no Getsemane a gente vê que Jesus viveu uma tristeza profunda mas ele não parou na tristeza ele saiu da tristeza quando ele entregou-se ao Pai se possível afasta de mim este cálice mas tudo está consumido como se Jesus dissesse agora eu estou realizado porque tudo está consumado aí você pode dizer assim para sempre no céu o caminho é esse o caminho da mortificação da renúncia da entrega sem tristeza sem abatimento aconteça na nossa vida temos que conhecer Jesus aqui São José Maria diz vamos conhecer Jesus desde o B de Belém até o trono no trono da glória Jesus ficou no trono do Calvário olhar a abnegação de Jesus a ação de Jesus que enfrentou todos os sofrimentos humanos ele tomou sobre si as nossas dores maus tratos incompreensões lágrimas quando a gente estiver passando por tudo isso a gente tem que lembrar Jesus passou por isso e unir esse momento ao momento de Jesus e Jesus viveu tudo isso toda essa abnegação todas essas privações na alegria de saber que com isso tudo estava salvando a humanidade inteira esses momentos meu irmão minha irmã se nós vivermos porque de um jeito ou de outro nós vamos viver só muda o tipo de sofrimento a ocasião a época mas neste mundo ninguém está livre de sofrimento sofre mais outros sofre menos uns sofrem agora outros sofrem depois se nós temos este nosso sofrimento a Jesus ao sofrimento de Jesus nós vamos ter a alegria de experimentar a nossa salvação e vamos também colaborar com a salvação de outras pessoas isso é importante Santa Teresinha descobriu isso ainda bem jovenzinha quando ofereceu a sua vida os seus sofrimentos as suas orações pela salvação de um homem que estava condenado a pena de morte ela diz que ia ser o primeiro filho dela e não é que o homem se converteu antes de morrer então veja que você pode dar sentido valor infinito ao seu sofrimento pela sua salvação e pela salvação de outras pessoas isso é imitar Jesus isso é imitar Jesus por isso no finalzinho desse episódio São José Maria diz que a vontade dele era gravar na nossa cabeça e no nosso coração para a gente ficar pensando nisso remoendo isso muitas vezes e aí ele encerra citando São Paulo anote para você conferir na sua Bíblia Efésios capítulo 5 versículos do 1 ao 2 Efésios 5 do 1 ao 2 veja que o Novo Testamento ele não só o Evangelho ele nos faz entender essa imitação de Jesus que a gente precisa viver olha o que São Paulo diz ser de imitadores de Deus quem é Jesus? é Deus Deus feito homem Deus que se tornou um de nós para facilitar a imitação porque você concorda comigo? Deus vamos imaginar assim Deus Deus plenamente Espírito só Espírito chegasse para mim para vocês me imite aí vocês ah também só é Deus não é difícil eu sou homem só é Deus então Deus se fez homem para dizer olha olha aqui agora eu não deixo de ser Deus mas eu sou homem me imite esse é o jeito esse é o jeito ser de imitadores de Deus e aqui eu posso entender imitem a Jesus como filhos muito amados e andai no amor como ele andou como também Cristo nos amou por isso o ensinamento amai-vos uns aos outros como eu vos amei Jesus vai dar a medida e se entregou a si mesmo por nós a Deus em oferenda e hóstia de sua vício moldou você pode rezar comigo no final deste episódio Jesus eu quero te imitar vem me ajudar diga Jesus eu quero te imitar vem me ajudar eu quero viver como um filho muito amado de Deus eu quero andar no amor como o Senhor nos ensinou eu quero entregar-me a mim mesmo a Deus pela minha salvação e pela salvação dos irmãos glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém e reze conosco esta Ave Maria por favor pelas nossas intenções nós rezamos pelas suas também no final deste episódio Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém querida Rejane Maria Dinalba Carina vamos chegando ao final netinha do episódio de hoje você ouvinte da Cultura FM você paroquiano de Santo Antônio mesmo que seja virtual e o convite para estarmos juntos no próximo episódio não esquece amanhã seis da manhã tem missa na série da Boa Semente venha participar conosco ou acompanhe pela transmissão até a próxima se Deus quiser Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde tchau tchau